Um avião particular que transportava o cantor Bruno, da dupla com a Rony, a esposa e o filho dele, precisou fazer um pouso de emergência em Sorocaba. Segundo o filho do casal, houve pane no motor. Ele gravou um vídeo assim que conseguiu sair do avião. A gente ia para São Paulo. A gente foi de São Paulo para Uberlândia. Daí a gente foi e a gente estourou uma turbina, sabe? A gente pousou em Sorocaba. Graças a Deus está tudo bem. Nossa, foi difícil. E a gente estourou. Está tudo bem, graças a Deus. O avião decolou de São Paulo com destino a Uberlândia, em Minas Gerais. A assessoria da dupla sertaneja informou que, segundo o piloto, não houve declaração de emergência em nenhum momento e que o procedimento de pouso alternativo foi adotado por precaução para a checagem do avião. Após o pouso, os passageiros seguiram viagem de carro. Bruno e a família estão em casa na cidade de Uberlândia e não precisaram de atendimento médico. O aeroporto estadual de Sorocaba e o departamento aeroviário do estado de São Paulo informaram que não houve nenhum procedimento de emergência no local, conforme anunciou o filho do cantor nas redes sociais. O aeroporto estadual de São Paulo